Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de TopCraft, nossa incrível e amada série de Minecraft Survivor na 1.17 com vários outros youtubers. E hoje vocês estão prestes a ver uma coisa rara para vocês no caso. Oi gente, bom dia, eu estou sem fone, estou sem fone. Como não tem ninguém online no servidor, vocês podem olhar aqui, só tem ninguém online porque é nove da manhã, só eu sou louco de entrar cedo. Então ninguém vai falar comigo no chat e como eu não vou fazer nada que eu precise ouvir o som, não tem porque ficar de fone, correto? Mas caso eu precise, ele está aqui, não é bota precisar. E bom, no vídeo de hoje nós vamos fazer um tour pelo nosso lindo mapa de TopCraft. Já passou 15 dias de servidor, levando em conta que eu estou gravando vídeo todo santo dia, desde o primeiro dia, então, mano, é meio mês. Vamos ver o que mais de 20 pessoas fizeram em meio mês. Eu estou interessado para isso e eu já ia fazer um tour só para mim. Eu falei, ah, vou gravar, eu acho que é uma ideia bem legal. Então, antes de tudo, gostaria de pedir para todo mundo deixar o gostei no vídeo. Desce no vídeo, deixa o gostei no vídeo. Vamos tentar bater 15 mil gosteis nesse vídeo, gente. Vai ser muito importante para mim, eu vou ficar muito feliz. E também gostaria de lembrar que a gente está com uma metinha que é o seguinte. Mais de 40% das pessoas que vê os vídeos não são inscritas. Então, se um vídeo pega 100 mil views, pelo menos 40 mil não são inscritas. Se inscreve aí, porque se a gente pegar 5 mil inscritos em um único dia, eu vou fazer uma maratona postando dois vídeos por dia, por provavelmente uma semana, quem sabe? Enfim, então se inscreve aí, deixa o gostei e comenta qual é a sua parte favorita do vídeo. Ah, e eu estou vendo que tem muitas pessoas comentando que o Apu é uma pessoa suspeita. Eu vou interrogar ele, podem ficar tranquilos que eu vou interrogar ele. Bom, aproveitando que você é uma pessoa muito legal e muito provavelmente deixou o gostei, se inscreveu no canal e comentou no vídeo. Essa é para você. Pegue aqui o seu Totem do La Jota. Galera, é o seguinte, mano. Eu peguei aqui o Totem da Imortalidade que eu tinha e eu baixei uma textura, que se eu colocar minha skin na pasta da textura, vira eu. Então, basicamente, eu tenho o eu na segunda mão. O que acontece se colocar na primeira mão? Ele inverte? Eu não sei se ele inverte, eu fiquei um pouco confuso. Mas, bom, funciona. Então, bom, o primeiro local que eu quero fazer um tour para vocês vai ser aqui no Nether. Bom, entrando no Nether, a gente tem uma coleção de barcos com piglins. Por que não, né? E como eles sempre me atacam, sempre tem que atacar de volta. E, basicamente, daqui 3 horas da vida real, vai estar tudo cheio de novo. Bom, a primeira parte do Nether é a gente subindo aqui e ultrapassando a Bad Rock. Aqui tem uma Bad Rock furada, que foi furada pela Senna e pelo Apu. E seguindo esse caminho de tocha, a gente vê a nossa primeira farm do Nether no servidor, até onde eu sei, que é uma farm de Hoglin. Foi feita pela Senna também e pelo Apu. Então, basicamente, eles têm aqui uma farm privada, não roube. Eu tenho um montão de bifinho que eles me deram, por causa que eu ajudei eles em umas partes. Então, tipo, ó. Tem aqui a farm deles, eu não vou roubar, obviamente, mas é uma farm bem interessante. Eu tenho blocos aqui para mostrar? Tem algum bloco aqui, será? Não. Mas, basicamente, é uma farm de Hoglin. Eles nascem e morrem queimados e daí gera carne. Já descendo aqui no Nether, antes de mostrar tudo que tem lá embaixo, tem uma coisa bem interessante que é bem aqui. O nosso amigo da Irmandade, o Brunin, ele fez um caminho de gelo com trilho. Basicamente, os trilhos é para não nascer mob. E o gelo é para a gente andar muito rápido. A gente vai das coordenadas, que é praticamente 600, 600 que é a nossa vila, até a menos 21 mil, 20 mil, alguma coisa assim, mas é bem longe. Porque lá tem uma coisa extremamente legal. Mas, já que tem muito gelo e trilho, vamos esperar um pouco, a gente volta lá. Bom, e chegando aqui, nós temos, basicamente, uma mesa de encantamentos, baú com alguns itens aleatórios, uma espada de farm e lápis lazuli. Aqui é nada mais, nada menos do que a farm de XP da Irmandade. Uma das, né? A gente tem várias. Essa farm se consiste no quê? Você fica parado nesse bloco aqui, e quando você estiver parado nele, você vai estar carregando quatro mob spawners. Isso é um feito extremamente raro no Minecraft, e não é à toa que a gente tem que andar tantos blocos para chegar até aqui. Bom, no momento atual, pelo que eu estou vendo aqui, ó, tem um mob spawner de zumbi aqui. Bom, pelo fato de ter uma parede aqui, eu acho que aqui tem outro, né? Ó, tem um outro mob spawner aqui. E eu não sei a localização de todos, mas eu vou te dizer, aqui tem quatro mobs spawners, e isso é muito raro e legal, porque para um mob spawner funcionar, eu tenho que estar a exatos 16 blocos no máximo de distância de cada um. E estando nesse bloco aqui em específico, a gente carrega os quatro. E daí a gente só vem aqui, pega essa espada de farm e... Poc, mata! E daí você pensa, nossa, mas por que você mostrou logo isso de início? Tem um motivo. O motivo é, primeiro, que aqui tem uma crafting table para fazer uma cama para caso eu precise dormir durante o tour. E o segundo, entre o último vídeo e esse, eu negociei com o nosso amigo Loppers. E eu acabei comprando sete remendos dele. Eu literalmente esqueci de gravar, mas a gente negociou e foi caro. Foi diamante. Foi bem caro. Foi 28 diamantes. Saiu por quatro diamantes cada um. E ia ser sete diamantes cada, mas como eu comprei vários, ele fez por quatro cada um. Agora o nosso único trabalho é colocar em toda a nossa armadura. Então, vamos lá. E agora sobrou três remendos. Vai ser um para cada picareta e um para o machado. Então, vamos formar os seis níveis de XP, que já garantia que vai dar pelo menos um item. Primeiro, o machado de combate, né? Os magos youtubers. Bom, já que eu estou sem armadura aqui, né? Vou deixar o totem na mão só por garantir. E pronto. Agora todos os nossos itens têm remendo. Agora é só a gente começar a reparar tudo. Então, coloca a armadura toda. Vamos esperar uns mobs juntando, e daí a gente vai reparando coisa por coisa. E bom, chegando aqui de volta no portal do Nether. Ah, aliás, reparamos toda a nossa armadura, todas as ferramentas, mas a picareta vai faltar um pontinho, mas eu gastei no caminho. Enfim, reparamos tudo. Isso é muito bom, sério. Vocês não têm noção. Agora, descendo aqui por esse túnel extremamente bonito e decorado, a gente vem parar numa das estradas do Nether. Basicamente, as estradas do Nether levam para algumas bases e alguns locais do mapa. Bom, se você vir para cá, tem a casa do Danrique. Vier para aqui para a esquerda tem a base das Craft Girls. Se você andar reto, tem a central de lojas. Para cá tem a central, que é a loja da Ilha de Cogumelo. Depois a gente vai lá e andando reto, eu não sei o que tem aqui. Vamos dar uma olhada. Para cá, nada. Não tem nenhuma placa. Para cá, tem algum portal também que nós vamos ter que descobrir o que tem. Virando aqui, tem uma farm de XP. E andando reto, tem a Broderage Incorporation. Temos muita coisa para explorar. Mas vamos voltar mais para cá e vamos perto da Vila Irmandade. Bom, a nossa amiga Cherry entrou no servidor. Ele nos vai dar um alô para ela. Agora é a hora que a gente bota o fone. E antes de eu mostrar toda essa parte da vila, vamos para lá aproveitar que ela está online e vamos falar um pouquinho com ela. Bom, chegando aqui, nós temos a casa do Mano Spock, que por sinal está bem bonita. Eu só vou dar uma olhadinha básica aqui, não vou mostrar muito porque eu não sei se ele mostrou em vídeo, mas essa é a casa do Spock, muito top. Eu sei que para cá é onde o Jess está morando, porque a gente conversou bastante já que nós estávamos fazendo uma aliança. Bem interessante, por sinal. E a prova que a casa dele é que ele já deixou o Jess aqui na porta, né? Aqui, a casa do Jess PV... Olha, ele está PVP, é temporária, ele falou, né? Nossa, ficou muito bonito para uma casa temporária. Mano, eu acho que essa que é a vantagem de você saber construir, mano. Até as coisas temporárias suas é melhor que a de quem não sabe, tipo, entendeu? Definitivo. Enfim, tem muita coisa legal para rolar entre eu e o Jess ainda no servidor nessa temporada aqui de TopCraft. Eu falei como se fosse ter mais temporadas, né? Eu não sei se vai ter não, tá? Só para deixar bem claro, porque eu achei que ia ficar bonito na frase, gente. Já aqui, a gente tem a casa do nosso incrível amigo Nonô, uma das pessoas que eu mais gosto no mundo. O Nonô é muito legal. Então, essa aqui é o barraco do Nonô, mano. Aqui ficou muito boa, por sinal. Só não sei porque ele dorme aqui fora, mas... Essa aqui é a casa do Nonô, gente. Olha que bonito, ó. Chique. Tem algumas coisas aqui de boa que eu não vou mostrar, né? E... Nossa, olha... Até aqui... Olha aqui, olha a trambiqueira para subir, mano. Isso é inteligente. Isso é inteligente. Eu gosto disso. Essa é a casa do Nonô, gente. Eu gosto do Nonô. Ele gosta de roxo também. O Light Magic dá para colocar automático ou não, né? Olha, ele tem um modo que se chama Easy Place. Você só clica com o direito dele e coloca o negocinho. Ele só clica com o direito e ele coloca o negocinho. Exemplo. Você tem um bloco voando aqui, só que, tipo, não tem nada à volta para você clicar. Você clica e ele vai, sabe? Hum... Tá. É. Ajuda um pouquinho, né? Ah, ajuda um pouquinho, ajuda um pouquinho. Mas... É porque eu vejo o esqueleto, né? Para mim, ela está linda. Mas para você, deve estar toda... Pior que está bem legal. Está bem legal mesmo assim. Eu gostei, eu gostei. Agora que eu pulei aqui, está faltando um certo teto, mas... Está normal, tá? Está normal. Ó, seguinte. Eu estou gravando essa parte aqui agora, tá bom? Tá. Pague o aluguel. Nossa, nem dá oi. Beleza, tá bom, tá bom. Oi, tudo bom? Oi, estou bem, estou bem. Pague o aluguel, né? Os Jimen. Tá, 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 tá. Gente, para quem não sabe, eu estou levando diamante para a Cherry. Está na hora de pagar. O cara chega com o bloco. Foi o Danrique, foi o Danrique. Toma, foi o Danrique. Como assim foi o Danrique? Foi ele que escravizou ele? Não, ele me deu esse baú aqui, ele me deu o baú. O diamante que fui, ó. Terminerei. Entendi. Muito obrigada, viu, pelo pagamento. Agora, ó, não vaza para ninguém aquilo, tá bom? Ah, tá, pode deixar. Aquilo o que mesmo? Não lembro, só que você estava me ameaçando, eu fiquei com medo. Daí eu falei, vou pagar. Ah, tá, é, não, isso, isso. É isso aí, agora está tudo certo, beleza? Mais ou menos, porque de fundo do seu microfone você é uma polícia, estou com medo. Tchau. Está chegando aí, hein? Sai, 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 sai. Tá, então, só tem uma dúvida, como você vai apresentar sua casa se não dá para entrar nela? Então, eu quebro ela, né? Porque eu ainda não abri os presentes, né? Eu vou abrir aqui com o pessoal, né? Hum, justo, justo. Então, faz uma entrada provisória aí na sua casa. Aí, pode entrar. Dá licença, dá licença. Tira a sua pata aqui, câmera. Acho que só cabe um aí, né? Então... Ah, aqui, eu estou na porta, estou na porta agora, você pode entrar. Espera que tem uma coisa errada aqui. O quê? Você que botou essa placa escrito do server? Esse baú é meu. É do server da Cherry, é. É que o servidor é seu. Não, acho que não é isso que quiseram dizer. Isso aqui não. É que o baú é do server? É. Ah, então eu posso pegar, né? No caso, não, não é não. Mas está escrito que é. Não é. Tá, 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 tá. Eu devolvo, eu devolvo, eu devolvo, eu devolvo. Isso aqui é fake news. Cuidado, hein? Deve ter alguém contra você. Não foi você? Não, eu não roubo. Mas é porque a letra, a letra que estava aqui parecia muito ser a sua. Não, lógico que não. Olha como a minha letra é diferente, é bonita, a caligrafia. Não, essa daqui parecia muito ser a sua, que eu já vi a sua lá, já fui lá na sua casa e vi. Acho que isso é manipulação e estou tentando me incriminar. Não, é tudo verdade. Então, essa daqui é a minha casa, gostou? Eu gostei, eu achei muito bonito o outfit da sua casa aqui, muito contemporâneo, moderno, com barulho de creeper. Eu gostei, eu gostei. Ai, obrigada, é, né, efeitos do ambiente pra gente se sentir, assim, na natureza. Eu gosto, assim, né, de uma coisa mais natureza. É, é aquele cinema 4D, né, que joga água. Isso, eu acho chique, né? Eu também, eu também, eu gostei. Eu gostei que, tipo, tudo é painel de vidro, só esse bloco aqui, não, aqui, ó. É, isso daí não fui eu, não. Eu acho que a minha casa é muito popular, né, daí as pessoas vêm e deixam um pouco delas aqui, né, então... É, é do server, né? Eu posso deixar minha marca aqui na sua casa também, então? Pode, mas depende. Só minha supervisão. Ok, eu quero mudar, já que mudaram esse vidro, eu quero mudar esse daqui. Ok, pode, pode mudar, com vontade. Tá, o meu plano é colocar a madeira aqui, o vidro aqui e a pedra aqui, ó. Tipo, é como se fosse descer um andar a casa, entendeu? Ficou uma coisa, assim, surrealista, né? Eu gosto. É muito bom, porque quando você olha, fica triste, né? Fica. Nossa, eu dei um sentimento ruim, realmente. Fiquei muito triste. Eu realmente entendo a sua dor. Ah, e faz o seguinte, me ajuda. Eu tô fazendo um tour por todo o servidor. Pra onde você acha que eu devia ir agora? Casa da Malena. Vamos, me leva lá? Eu não sei onde que é. Claro. É aqui atrás. Ela se apossou do meu terreno, né? Eu queimei na legalidade com alguns amigos. Eu não participei disso, só deixando bem claro, eu não participei disso, né? Sim, você não estava aqui queimando também. Eu sou totalmente inocente. Nossa, essa aqui... Uh, gostei, gostei. Essa. Pode entrar, fica à vontade. Não, dá licença. Tá entrando aqui tudo. Eu percebi que vocês gostam de passarinho, né? É, aqui é a vila das periquitas velhas. Eu, Malena, Mulquês e somos donas de todas as periquitas do server. Eu tenho a cabeça de uma periquita azul. Quê? Ela estava parada e eu tinha um machado, daí aconteceu. Meu Deus, ela estava parada. Você bateu nela? Ah, sei lá. Sem querer, sabe? Eu acho que você não pode continuar. Então, foi só um teste de caráter isso aqui pra ver. É tudo mentira, tá bom? Periquitas! Vou continuar, vou continuar. Não, não, que periquitas que é? Vai fazer ataque do nada? Tem um santuário da Monquês aqui. É, parece um ritual. Tô com certo medo, não vou mentir. Não sei o que aconteceu. Oh, você morreu uma vez já, né? Ahn, dropou cabeça? Não. Ahn. Sabe que eu não tenho a cabeça de ninguém? Por que eu não consigo a cabeça de ninguém? Só dropa a cabeça de alguém quando você mata a pessoa, entendeu? Enfim, e aí, continue. Não, deixa pra lá. Ai, ai. Mudando de assunto, né? Então, essa aqui é a casa da Malena, né? O que que eu tava ali? É, eu não faço ideia, eu não entendi. Parece uma farm de... Não sei. Não vou mentir que eu tenho medo. Você imagina do que seria isso? Oh, só sei que esquenta alguma coisa. Grandes conclusões. Top 5 conclusões. Eu fiz faculdade, né? Assim que dá. Enfim, oh, eu vou sair explorar o servidor, que eu tenho mais muito lugar pra fazer tour, porque o servidor é grande, o servidor é grande. Então, tchau. É, o servidor é grande. Falou. Muito obrigada, viu, pela visita. Eu que agradeço. Obrigado por pegar a Mosé e Diamante. Tamo junto, é nóis. Tá, eu entrei no Nether delas, porém, eu não sei aonde eu estou. Tá, opa, opa. Temos um caminho do Nether ali, beleza. E, então, essa foi a parte que mostra a vila lá das periquitas, né? A parte do Nonô, a parte do Spock e do Jazz, e a parte das meninas, né? Das periquitas. Acho ela é legal. Eu fico tímido, mas acho uma legal quando eu falo com ela. Ela é legal. Bom, ok, ó, mais uma periquita aqui. Vamos pra vila da Crafty Girls? A gente fala com a ação lá. Beleza, estamos aqui na vila da Crafty Girls, e agora a gente vai falar com uma pessoa que, infelizmente, felizmente, já foi vítima do nosso arco. Olá, senhorita CMBI, que namora com vida. Você tá me explanando aí? Mas é tudo mentira, gente. O LG, você me matou aquele dia, velho. Por quê? Porque você e o Never entrou estourando o meu ouvido. E daí? Eu gravei, eu tenho gravado. Mentira, o óbvio ficou baixinho, gente. Eu nem estourei. Eu mandei três avisos pro editor abaixar o som. Você mereceu. Ó, mas me tira uma dúvida. Você falou que tava criando outra cabeça sua, não é? Não, eu não quero outra, não. Eu quero aquela que tá lá. Eu já tenho bordo demais. Mano, quem tem 15 pode ter 16. E o bagulho é, aquela lá é minha. Aquela lá é minha. O que, LG? Tem gente. A Nogal. Muita gente atrás de você, mano. Eu posso te ajudar depois. Olha. Tem muitas pessoas querem sua cabeça, LG. Manda vir. Tô louco, por que você tá com esse bachado assim, tão perto assim? É pra você pegar sua cabeça. Não, não, quero mais não. Obrigada. Tem certeza mesmo? Uhum, uhum. Precisa mais não, obrigada. Certeza mesmo, mesmo? Uhum, uhum. Tá, 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 beleza, beleza. É o seguinte, ó, vamos conversar. Deixa eu tirar esse tótem aqui da mão. É... Deixa eu ver que essa arrumadura fica bem graça. É legal, eu acho que fica fofo quando dá zoom. É, seguinte, você mora aqui na vila da Craft Girls, correto? Uhum, uhum. E hoje eu estou fazendo um tour pelo servidor. Eu gostaria que você me apresentasse a sua casa e as sedondezas, os locais que você conhece bem. Pode ser passagem secreta, pode ser tudo, beleza? Tudo que você achar interessante, mostre. Tá, vamos começar por aqui de baixo aqui, ó, OLG aqui, ó. Bom, aqui, como você pode ver, aqui temos um portal pro Nether, todo decoradinho, bonitinho. Bom, vindo aqui, temos uma plancaçãozinha de açúcar bem pitutinha. Aqui era pra ter vaca, só que já mataram, né? O servidor tá muito corrupto. Tá muito perigoso. É, aqui temos uma farm de villager, como você pode ver, e dessas farms de villager aqui, já é uma farm de batata embutida, já que vindo pra cá, ó, ó, aqui tá bonito, ó. Ô, aqui, aqui, ó, aqui eu, aqui eu vim falar canogal, aqui eu fico olhando pro chão que nem idiota, assim, ó. Achei legal. Mas lembra aquelas batatas que eu falei que tá na farm? Hã? Elas vêm diretamente por aqui, caem nesse baú e olha ali embaixo, e já esquenta tudo. Ô, louco, hein, o Mild me daria meio pack, o Mild me daria meio pack. Não, não, mas não é o Mild, não. Tentei, tentei. Ó, ó, essa coisa que você não sabe, mas a gente tem uma farm de lava, LG. Olha ali. Uh, eu tô ligado que tem como, mas eu nunca fiz, tipo, ela é boa? É, é, tipo, devagar, mas, tipo, você que não precisa tanto, assim, ó, ali em cima tem uma lava e colocou esses... Quem fez ela foi a Il. Colocou esse espinho aqui novo da atualização e vai cair nos pinguins, depois vai ajudando tudo no caldeirão. Então, gente, ó, uma demonstração pra quem não entendeu muito bem, é basicamente assim. Quando vem essa estalactite, vai começar a pingar gotinhas de lava no caldeirão de baixo e daí você pega o balde de lava e depois ele vai começar a pingar de novo até nascer mais. Mas se eu não me engano, tem que ter uma lava em cima dessa pedra, não tem? Ou não? É, e tem uma lava bem ali em cima, ó. Hum, isso é interessante. E, ó, e agora vai começar a pingar de novo e daqui a pouco encheu de novo. Enfim, é que eu achei interessante. É muito doido, véi, é muito doido. Bom, aqui como você pode ver, tem um açapão aqui que lá embaixo leva pro lugar que tem obsidian, lava, minérios, lá tipo é a central de mineração. Eu acho que não é muito interessante. É, lá lá eu não quero ver não. E, ó, por sinal, quem mora aqui tanto é você que tá preso na sua cabeça, a gente já resolve isso. Tem a Judy, eu nunca falei com ela, eu queria falar com ela algum dia. Tem a Yu e tem a Nogal. A Nogal eu já matei. É, eu vi, eu vi, você ultrapassou o limite dela lá no desafio do Bruno Unidos, ela tá, aquela na sua cabeça, viu? Não, ela veio atrás de X1, deu uma até ela, mas daí, daí nós é amigo agora, nós é amigo. Ó, aqui temos um aquáriozinho bem pequenininho, ó, de axolot, ó. Tem um de todo mundo aí. Qual que é o seu? Eu não sei. Um amarelo, amarelo, amarelo. Finge que é amarelo. Tá, ó, aqui é coisa nova, eu não vi isso daqui. Uh, o E3 do C2 hoje. Tours em primeira visão, então. É, é. É, o que é isso aqui, ó, ele tem? É um xixi. O laço aqui. Ó, o laço é pra ele ficar preso aqui, né? É, eu acho que é tipo, é uma, como que eu posso dizer? Uma casinha de ocelote, acho que é isso. Ó, tem até uma caminha ali, ó. E ela foi pra caminha. De axolote. Ocelote, ocelote. De aguantirinho. Isso, isso. Vamos sair daqui que é muito pro meu cérebro. Ó, ó. Bom, aqui temos um lugar que você, tipo, vem ali de cima, você já cai aqui. E aqui temos um elevador bem eficiente, você sobe rapidinho. Uh. Olha lá, beleza. Aqui eu gosto porque aqui parece, eita. Aqui parece um morro porque é tudo muito apertado. E eu acho isso interessante. Aqui temos, logo aqui, você pode subir por aqui e descer por aqui, que aqui já vem pra casa da Yul, ó. E a Yul tem mais cabeça dela do que do povo ali. Cadê, ó. Será que a gente pode entrar? Pode, pode. Aqui, ó. Mas, ô, louco, velho. Ela gosta muito de axolote, né? Ela gosta muito. Gosta, gosta. Deu pra perceber. Aí se a gente sai por aqui, ó, aqui tem a entrada na casa da Judy. Uhum, uhum. Eu acho que ela não decorou ainda. Meu Deus, que 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 tá acontecendo aqui? Eu gosto que todo mundo tem umas coisas bem peculiar nas casas. Eita, cadê? Ó, vamo, vamo dar uma fuxicada aqui em cima. Ah, ela, ela, ela não decorou ainda. Mas a vista é legal. A vista é bem boa daqui. Sim, sim, sim. Dá pra espionar todo mundo. Ó, daqui, dá pra você vir por aqui, ó, LG. Mas eu gosto daquela... Eu tô aqui, ó. Eu desci a escada. Não tô te vendo. O que você tá fazendo aí, LG? Você gosta de... Eu botei aqui embaixo. Cadê você? Tá, tô aqui, ó. Tem, tem como você ir ali pra frente pela casa da Judy, mas eu gosto muito de passar por aqui, ó. Eu não sei porquê, porque tem essa cobertura aqui. É porque quase bate, né? Passa certinho. É. Bom, aqui as meninas fizeram ontem, eu acho. Foi a Yu, ela me mostrou. Ela fez aqui isso. Sim. Bom, aqui tem acesso à casa da Yu. E aqui é um lugar muito doido. Você sabe o que tem aqui? Não, o que que é aqui? É a farm de Lula da Yu, cara. Tipo aquela Lula nova, brilhante. Tanto que nós temos uma loja lá. Você quiser comprar lá? Ah, eu vi, eu vi. É ligeira, né? Mas depois eu vou no setor de loja. Depois eu vou lá. E por que ele tá sujeito à reforma? Porque o apurador de imóvel chegou aqui. O que são essas pedras empilhadas assim? Ele é muito paleta de blocos, né? Ele é muito paleta de blocos. E de quem que é essa casa aqui, ó? Essa casa aqui é da Nogal, ó. Tem a plaquinha aqui toda bonitinha. Oh, ela fez a decoração dela, velho. Nem aqui, olha que... Ah, verdade. Ela me mostrou, ela me mostrou. Eu sei até um segredo da casa dela, só que eu acho que não pode mostrar, infelizmente. Ah, nem eu sei, cara. Ela tem tanto sério. Nossa, aqui é a sala de baús. Esse aqui eu já conhecia. Aqui tem bastante coisa, né? Casa grande. Olha que mesa de encantamento aqui em cima. Aqui eu não tinha subido, não. Uma vista aqui, ó. Uma vista legal, uma vista legal. Uma vista legal. Todo mundo decorou a sua casa. E, ó, eu vou te contar um segredo, mas eu não posso ir. O quê? Entre no nariz do Pinóquio. Volta, 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 volta. Não pode, não pode. É segredo dela. Não sei se pode mostrar. E, ó, e essa casa aqui? E essa casa aqui? Essa casa aqui, linda e maravilhosa como eu, é a minha, né? Inclusive, tem coisa que... Ah, é a sua casa em duvida? Uma casa em duvida é logo ali embaixo. Vocês não moram junto? Não. Ah, tá, vocês não assumiram. Ok. Brincadeira, brincadeira, brincadeira. Gente, pra quem não tá entendendo, é que o pessoal do servidor tá shippando ela com vida, mas eles não tem nada não, é só brincadeira. Nada. É brincadeira. Mas se tiver, nós vai achar legal. Mas se não tiver, tudo bem, né? Tudo bem. Ô, LG, aqui, LG, eu tenho uma coisa muito rara. Aqui eu deixei... Eu não arrumei ainda que eu construí a minha casa nos episódios passados. LG, que caiu... Afiação 1. É muito rara a afiação 1 mesmo, realmente. É muito rara. Não, é porque eu coloquei pra simbolizar que tem silk touch, mente, e tem uma coisa muito rara. Olha o que eu tenho na minha mão. Você tem coisas legais aqui que eu tô vendo? Ah, o que você tem? Você sabe que o bloco é esse? Você tem interesse? Não, ó, você sabe que o bloco é esse? É Nether Hack. Eu vou te emprestar, só que esses Nether Hack não vai comprar as outras. Assinado pelo Ferro... Hum, interessante, interessante. Bom, a parte boa é que eu descobri que você tem um certo interesse em Nether Hack. A gente pode conversar mais tarde sobre isso. O que é, LG? É mais tarde que você descobre, mais tarde que você descobre. Enfim, continue o tour, continue o tour. Ah, eu ainda tenho que decorar aqui, ó, porque eu construí minha casa recentemente, eu não tive muito tempo, porque eu tô vendo se tá fundo netherite, eu também quero me passar as dicas depois, viu? Então, a netherite é sorte pura. Ela não descobri nada real. Mas os diamantes é só ver meu vidinho lá, mas netherite é real, eu não descobri nada. E eu sou azarada. Meu Deus, passar sete horas minerando. Enfim, aqui tem lugar que eu venho aqui dormir, ó, aqui não tem muita coisa. E aqui em cima tem uma pequena torrezinha que dá pra me ficar bisbilhotando os vizinhos, ó. Ela é bem apertada. Cadê? É, quase não dá pra bisbilhotar, né? Acho que tá meio difícil aqui de ver. Dá pra ver, tipo, uns cantinhos, outros. É. Mas dá pra me ver a Vila Irmandade ali, ó. Dá pra ver, né? Tá explorando a gente, Tom? Não, não. Que que é isso, LG? Que é isso? Então, eu tô receoso, é. Eu tô receoso. Ô, mas minha casa é essa daqui, ó, velho. Eu fiz ela com aquela madeirinha do nether, tipo estilo ventre, tá ligado? Eu real gostei, eu achei bem bonita e diferente. Eu não sou um bom construtor, sinceramente. Eu não sou nenhum pouco bom. Eu também sou, não. Mas eu olho pra sua casa e eu falo, é bom, é bom, é bom. Não, eu não sou boa. Emoji de fogo. O massa é que você tem, tipo assim, a comparação, eu tava achando que minha casa tava bonita, aí você olha ele pro lado da torre do Elcor, olha lá. Ó, o Elcor, ele não é... Ele e o Henrique não são parâmetros, entendeu? Por causa que os caras, eles são, eles são, eles são artistas, entendeu? Eles são desumanos, velho, não tem como... É que nem você fazer um desenho e querer comparar com o Leonardo da Vinci. Não dá, não dá, não dá. É, não dá. Cadê? E, ó, descendo aqui, tem mais algumas casas. Você sabe dizer de quem que é? Ó, ua, que é o morro do Foca. Cola aí, bora, bora aqui. Inclusive, eu quero assaltar ele, viu? Olha, gente, em um vídeo meu, se você quiser me ajudar, viu? Tu sabe que ele é carioca, né? Sei disso, por isso mesmo. Hum, interessante. Ó, bom, carioca. Ó, aqui ele tem bastante coisa. Eu já conheço a casa dele. Tem uma passagem secreta. Você quer ver essa passagem secreta? Eu não sabia da passagem secreta. Esse eu não sabia. Informações novas. Aqui não tem nada de interessante. Agora eu vou achar a passagem secreta dele. Eu vou achar, é agora. Não, eu não vou mostrar pra você ainda. Tenta achar, LG, tenta achar. Tá, dá uma dica. É fora. É fora da casa. Ah, então se é fora... Outra dica aqui, tá aqui, ó. Tá por aqui, assim, ó. Ah, tá, é fora e tá na parte de trás, né? Aham, vai, tenta procurar aí. Tô vendo que ele tem uma forma de lana também, dá pra ouvir isso. Dá. Não consigo achar. Eu também não achei. Mas olha aqui, velho. Fica tipo... Ah, aqui é a farm da loja dele, né? E ó, tá cheio, por sinal. Inclusive, olha o... Cadê, meu Deus? Nossa, esse aqui eu não sabia. Nossa, esse aqui é... O quê? O que tem aqui? Desce aqui. Olha aí. É mais cores. Tem pouquinho lã. É, só que ele não pode pegar, porque é da loja dele, né? É, não pode roubar. Não pode. Não pode. Mas aqui é lã house, sabia? E logo abaixo ali, pelo que eu tô notando, tem a casa do... Pera, deixa eu só dormir antes. Deixa eu só dormir antes. Calma aí. Ó, me forneça proteção, por favor. Então, logo aqui abaixo, pelo que a gente pode ver, tem a casa do seu mozão, né? Vocês moram perto, isso é bom, né? Ajuda bastante no relacionamento. Vindo aqui, tem a casa do ouvido, eu não... É, ela é brava, ela é brava, ela é brava. Olha, tem um potinho de Nutella. Ô, louco, com a Nutella do Pocah. E quem tá fornecendo essas cabeças aqui, com certeza, é o Daletinho, né, velho? O Daletinho, ele abriu um comércio extremamente abusivo em questão de preço. Abusivo. Não, não, não compactu com aquele... Eita, vamos sair daqui. Vamos sair daqui, que é perigoso. Ah, e a LG, essa daqui foi uma vila, cara. O que você achou da nossa vilazinha aqui? Muito bom. Nota 11. Nota 11? De 0 a 10, 11, ô? Então tá achando que... 0 a 10, 11. Eu gostei, real. Como eu falei, ainda falta fazer algumas coisinhas aqui, tipo, decorar a minha casa, fazer um caminhãozinho melhor, cara. Mas só por assim, já temos um conforto agradável. É, real. Mas com o tempo, tudo vai indo. Afinal, nada nunca está pronto. Aliás, você não vai querer sua cabeça mesmo? Não, não, não. Hoje não, hoje não, moço. Tem certeza? É, o LG, eu... Que isso, velho? Ó, ó, eu vou te dar uma sugestão, ó, pensa comigo. O que você acha mais legal? Tipo, você tem a sua cabeça que, tipo, você conseguiu morrendo de uma forma chata, uma forma aleatória, ou você prefere ter a sua cabeça pela pessoa mais procurada do servidor, o Smag Youtubers. O nome do meu machado é Smag Youtubers. Mano, até a fama do meu machado tá boa. Você não acha que é mais interessante falar, mano, eu, minha cabeça veio do assassino do servidor. Você não acha que é bom isso? Mas você não quer? Porque pensa comigo, eu já te matei uma vez naquela hora pra conseguir pra minha cabeça. Eu nunca mais vou te matar. Então, é a sua última chance de ter uma cabeça assinada. Certeza, LG, que você nunca mais vai matar. Só se você der pra cima, mas deu de esquenta. Mas, 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 olha aqui, LG, tipo, eu tenho já 15 mortos. Se eu morrer de novo, é certeza que minha cabeça vai dropar? Eu não sabia. Até onde eu sei sempre tropa, não é não? Não, tem uma porcentagem, não é? Ah, sei lá, quer testar? Eu acho que eu vou matar a espada, acho que a espada é a ficha maior daí. Tá, LG, é pelo entretenimento que pode me matar. Tá bom. Peraí, marca e spawn também, marca e spawn também. Eu acho que minha spawn tá marcada aqui. Tá pronta? Tô pronta, ele dizem. Tá bom. Vamos, calma aí. Que isso, véi? Dropou, dropou, dropou! Coloco, dropou. Ai, eu tenho que ser forte, que triste. Dropou minha cabeça, véi. Cadê? Dropou, tá aí, ó. Pega aí. Oh, no. Aí, ó. Nossa, agora sim eu vou poder colocar LG, mais estranho falar isso, mas muito obrigada por me matar, viu? Muito de nada, pode chamar sempre o que quiser. Eu vou baixar a minha espada sempre, tá sempre online. Medo, esse cabecão aí. Enfim, tchau, miga, até a próxima. Tchau, tchau, LG, vai lá, vai lá. E, ó, galera, quem quiser acompanhar um pouco mais o desenvolvimento da vila da Craft Girls, faça no canal do Assim, eu recomendo muito. E, bom, aqui tem uma torre do Loppers, que basicamente é uma farm de cana dele. E, bom, basicamente a torre dele é extremamente grande e bonita, porém, por enquanto ele só fez essa farm mesmo. Então, vamos fazer uma média já lá embaixo. Continuando pra cá, aqui eu já não sei se tem um nome essa vila, mas eu sei que aqui é os caras que constroem bem, mano. Porque aqui é a casa 1 do Danrique. A casa dele, basicamente, tem um... Ué, não vou julgar. Mas tem bastante coisas interessantes, como vocês podem ver. É uma casa bem decorada, bem bonita. Tudo que ele faz, ele manda muito bem, sinceramente. E sendo pelo outro lado aqui, tem tipo um pierzinho aqui na casa dele. E, ó, que da hora. Bom, aqui basicamente tem uma farm de vaca dos meninos, uma plantação de cana. E, cara, que casa bonita, sério. E passando pra cá, teve uma mudança brusca pra pedra. E já aqui, tem a farmzista de basalto. Eu não sei se é dele também, ou do Elkor. Mas é uma farm bem legal. Tipo, você desce aqui... Cadê? Você desce aqui, e daí você fica quebrando os basaltos, e eles dropam aqui embaixo. Eu não sei muito bem como funciona essa farm, mas eu sei que os caras constroem bem, mano. E, ó, essa é a torre. Bem da hora. E aqui embaixo tem uma caverna customizada também. Não sei se vocês já chegaram a ver. Porém, essa está lá que é extremamente grande. Eu acho que devia diminuir um pouco. Mas está da hora, eu gostei. Logo ali de longe, pega a minha luneta que o Jess me deu aqui. Aqui, nós temos o farol do deletinho. Basicamente, ele fez um farol igual ao do Jess, em homenagem a ele, e ficou muito show de bola. Olha, top, né? E lá embaixo tem uma farm de afogado. Mas eu já fui lá muitas vezes em vídeo, então eu não vou mostrar, não, né? Quem quiser, passa no canal. E, bom, temos uma outra casa ali. Vamos ver de quem é. Bom, tem uma casa aqui, mas não tem placa falando de quem que é. É um casarão. Parece um casarão do inverno, sei lá. Cadê, ó? Porém, não tem interior ainda. Mas, caraca, é muito bonito. Porém, como eu não sei de quem que é, e não tem muita instrução sobre, eu não vou mostrar ainda, beleza? Mas, se a gente seguir pelo caminho aqui, ó, vai ter um caminho bem bonito na jungle, por sinal. Nossa, eu gostei bastante. Que vai dar em nada. Então, nossa, que legal. E ali tem uma árvore almaldiçoada. Tá, isso é muito estranho. Olha isso. Tem cabeça de afogado, tem um barco que voa, tem um barco com pillager que voa. Eu não vou pra lá, nem ferrando. Já vindo pra cá, aqui é uma área no qual o desafio da netherita foi criado pelo Bruninho Nitz. Basicamente, o Kotox fez um desafio que você pode levar armadura completa e comida à vontade, e seu objetivo é você ir do zero até a netherita. Significa que você tem que pegar madeira, pedra, ferro, diamante, depois fazer o portal pro nether, ir pro nether, pegar a netherita e fazer uma ferramenta ali na netherita. No caso, então conseguiu uma barra, que é quatro fragmentos e tananã. Cada um pode tentar quantas vezes quiser e usar a estratégia que achar mais interessante. E daí, todo mundo tem um tempinho. Eu acho que, ó, é o momento atual, já todo mundo já sabe o tempo de todo mundo, já sei todos os vídeos, então eu vou mostrar. O criador é o Bruninho, ele demorou uma hora, daí teve o Oron que mora em 15, teve o Feromonas que ele demorou 24 horas, mas eu acho que foi 24 minutos que ele escreveu errado, ou não, não sei, mas foi 24 horas e demorou. O Focker demorou 40 minutos, foi rápido, a Sam 1h23, a Nogal foi 38 minutos, ela foi rápida, e a Yu demorou 41 minutos. E daí, eu fiz um tempinho um pouquinho menor e me zoaram no grupo do Ates, por ser próprio aí. Bom, eu fiz 11 minutos e 44 minutos. Enfim, vamos deixar isso de lado, porque sinceramente ainda acho que alguém vai passar meu tempo antes de acabar o concurso. E aqui nós temos a casa do nosso amigo Oron, que por sinal, é uma casa bem legal. Chegando aqui na casa dele, você pode ver que é uma casa que parece bem grande, mas no final é apertada, e eu acho isso interessante, porque deixa diferente. Ele tem vários passarinhos, e subindo aqui, tem uma atração especial na casa dele, que é bem legal. Você subindo aqui, você tem o Observatório do Oron, e você paga um diamante para entrar. Eu não queria, né, mas como eu quero mostrar para vocês, eu vou pagar um diamante, né. Então, tá aqui um diamante, e tá pago. Agora a gente tem direito a entrar no Observatório. Olha que legal o que ele fez. Ele fez um quadro do espaço. Basicamente, é um Observatório, então a gente tá olhando o espaço dentro daqui. Olha que legal. Sei lá, eu achei muito diferente, muito divertido. Olha o cometa aqui, loucaço, os bagulho louco. Deve ter dado um bom trabalho fazer isso, mano. Mas eu achei da hora, eu gostei real. Enfim, esse é o Observatório dele, é muito bonito, muito diferente, e custou um diamante. E agora, resta apenas a linda e amada por mim, Vila Irmandade. Bom, vamos começar aqui pela ponte que o House fez, que é andando aqui reto. Ah, aliás, faltou a casa do Loppers, porém, ele ainda não construiu a casa, então por isso que eu não voltei não lá. Mas se vocês quiserem ver quase tudo que ele tem, ele já me mostrou no meu último vídeo, beleza? Então eu não esqueci dele não, o Loppers é meu amigasso, mano, eu adoro ele. Enfim, entrando aqui na casa do House, que é bem difícil de entrar, tem uma decoração muito bonita, é uma sala de conversa, que dá pra irmã, ó, um, dois, três, quatro, dá pra todo mundo da Irmandade conversar aqui de boas, e tem uma passagem secreta que ele deixa sempre aberto, que é pra ir pro quarto dele, no qual ele tem cachorro, gato e gato. Ih, nossa, que bem bonito, até o espelho. Eu gostei, Arthur, eu gostei. Eu acho que deve ter alguma passagem secreta aqui, mas não sei. E bom, a casa dele aqui, ó, é mala, é banho, é banho. E logo abaixo dessa montanha aqui, tem os itens do House. Aqui ele guarda todos os itens dele aqui, mas aqui é uma trambiqueiragem, e basicamente todo mundo tá guardando os itens na forma trambiqueiragem, porque nós temos um armazém da Irmandade, eu vou mostrar pra vocês. Mas antes, logo aqui abaixo, tem uma passagem secreta, que vai pra minha farm de ferro, que por sinal, alguém quebrou uma slab e pegou o ferro, só que não tampou de volta. Mas aqui é minha farm de ferro, gera muito ferro, tipo a ponto de, sempre que tiver que usar ferro, o que sobrar a gente queima. Aqui é a casa do nosso amigo Pedrux também, casa do Pedrux, é uma árvore bem bonita, subindo nela aqui, tem aqui o cofre dele, que ele sempre deixa aberto, eu não sei o porquê, e todos os baús dele, que também são muito legais. E o que eu mais gosto na casa do Pedrux, é a saída, que você pula aqui ó, um slime. Aqui é a casa do Manapu, que tá com uma decoração de nether, não sei o porquê, não entendo, por que será né? Que tá com muitas coisas de nether, e vários vinesinhoinho. É, a casa do Apu tá sofrendo mudanças né, vocês podem ver, mas a casa do Apu basicamente já é uma casa a dois vinhos, eu venho aqui toda hora, então não tem muito o que mostrar de diferente, mas é uma abóbora do nether. Tem as árvores de azaleia ali, junto com o chororó, e outra árvore aqui. As minhas casas eu mostro depois, tá bom gente? Já aqui, nós temos a casa do Dulatinho, que basicamente é uma torre muito bonita, que ó, ele tem baús aqui, tem coisas aqui, tem o reservatório de itens dele. Aqui no segundo andar ele não fez muita coisa ainda, mas tem uma vista bonitinha da vila ó, uh legal, gostei. E é onde que ele guarda alguns itens pra vídeo. E também tem a passagem secreta dele, que é ultra secreta, bem aqui ó. Que daí aqui ele tem uma base debaixo da terra, ó que legal. Ele guarda ardeão, guarda item, e meio que é isso, não sei muito bem tudo que ele tem aqui, mas é bem legal. Eu já vim aqui umas duas vezes com ele. E aqui atrás ele começou a fazer um pier, mas eu não sei se ele vai fazer mais alguma coisa aqui, mas por enquanto tem um pier aqui. Aqui atrás tem umas vacas cogumelo, uma farmita de lua bem simples, e aqui tem alguma outra farm que alguém fez, eu não sei do que que é não. Cadê a porta? Ah, uma farm de cana, legal. Uma farm de melo feita pelo house, muito bonita, adoro abelha, acho muito fofa. E sobre as farms da irmandade, eu não vou mostrar todas, porque vai demorar muito tempo se ficar mostrando a farm. E aqui temos a casa do nosso amigo Quatox, que basicamente é um cogumelo laranja, muito fofo também, muito legal. E ó, a casa dele aqui por dentro é bem simplinha, mas é bonita e arrumada. E eu também falo bastante com o Quatox aqui sempre, é bem legal. Agora partindo pra minha casa, tem a minha primeira casa, que é um buraco hobbit bem simplinho também, que entrando aqui, tem um interior que eu fiquei de arrumar ainda, então esse interior vai mudar, eu vou deixar ele mais bonito. E daí subindo aqui, a gente vai ter a minha casa atualmente, casa principal, que é o upgrade daquela casa. Não, olha só aqui lá, Jota Construções. Tá maneiro essa casa, hein? Bom, entrando aqui, eu decorei o interior nos últimos vídeos, olha que legal que ficou. Tem o interiorzinho da minha casa, bonito. Aqui embaixo eu vou descer, depois fazer alguma coisa, mas ainda não. E aqui é o segundo andar também, bem decorado. Aqui geralmente eu venho conversar com os meus amigos, a gente vem conversar, resolver coisa de planejamento do servidor, das alianças, das rinhas, dos bagulho louco, ou até de loja, sei lá, a gente vem conversar aqui, é bem legal. E daí aqui em cima tem uma vista bem boa, pra gente conseguir ver tudo do servidor. Isso é top. Uma das últimas coisas que tem aqui, é a nossa farm de vaca, que o Bruninho fez, junto com a farm de trigo, que descendo aqui, a gente vai pra farm de osso do Pedrux, mas como eu falei, eu não vou mostrar muitas farms. E aqui tem uma, tinha que eu cavei na enxada, pra fazer uma farm também, mas também não vou entrar em detalhes hoje. Enfim, de mais, essa é a Vila Irmandade. Agora eu vou encontrar a Cherry, pra dar uns corante roxo que ela pediu, roxo é uma cor boa, e depois, nós vamos pro centro das lojas. Ah, e também eu achei um templo maia do nada, esqueci de mostrar ele, então eu vou mostrar ele dentro, de ir pro centro de comércios. Pode usar, mas tem que bater com combustível. Tá, e aqui então, pelo jeito, essa torre é pra ser uma fornalha industrial, porém, eu não sei de quem que é. Bom, vamos subir em cima aqui, só pra ver o que tem. Ah, tem nada não, tem nada não, só pra subir mesmo. Mas tem uma vista bem legal daqui. Enfim, agora sim, vamos pro centro de comércios. Yo! Gente, eu quase esqueci, de mostrar a coisa mais legal da Irmandade. Se vocês olharem aqui nesse papel, com o nome Senha, Coração, Sorriso, Quadrado, Irmandade, Negócio Estranho, Porcentagem, 4, Barra, 1, Minúsculo, Bem, Minúsculo, 4, papel com senha. Basicamente, a gente fez um cofre da Irmandade. O Apu fez a sala de baús, eu fiz um sistema de senha que só a gente tem, não dá pra copiar, e eu vou mudando de semana em semana. Basicamente, eu dropo um papel aqui, e abro uma sala de baú aqui da Irmandade. Eu pego o meu papel de volta da senha aqui, e tcharam! Sala de baús da Irmandade. Da hora, né? Pra lá tem duas farms de madeira, eu sei que eu não vou mostrar a farm como eu falei hoje. E, por enquanto, a saída está muito fácil, tipo, muito fácil mesmo. Porém, a gente vai mudar depois. É que agora ainda não deu tempo, e ninguém conseguiu achar um local legal pra fazer a saída. Mas, enfim, bem legal, né? Agora sim, vamos pro centro das lojas. Bom, e chegando aqui no centro da loja, temos um ender chat pra pessoa guardar seus próprios itens, que eu guardo meu fragmento de Jess, e a luneta, e vários outros itens que eu acho importante, tipo, blocos de diamante, da derita, e várias cópias da senha da Irmandade pra distribuir entre a galera. Da Irmandade, obviamente. Enfim, aqui é o centro de lojas, é do spawn do mapa, que é basicamente um bioma de cogumelo. E o legal daqui são as lojas. Exemplo, tem essa loja de slime, eu tenho essa loja de ferro, vamos ver se vendeu alguma coisa, personal? Né, já vendeu aquele dia, mas parou. O Delete fez uma, nossa, o dente do Delete tá tudo furado, tadinho. Fez uma, fez uma loja de prismarina aqui, bem legal, com a cabeça dele. O Fock fez uma loja gigantesca, de lã, muito top. O Elkhor fez aqui uma loja de ado, mas não é uma loja, não é um centro de adoções de axolot, muito fofo, muito fofo mesmo. Aqui tem uma loja extremamente extravagante, bonita, e, nossa, efeitos visuais, efeitos visuais, no qual a gente vem aqui, eu não sei do que tem aqui na real, eu não vou mentir não, acabei, essa loja ficou pronta agora. Ah, aqui é a loja que a Senna havia comentado com a gente, é a loja no qual eles vendem, é, bolsa de lula brilhante, por sinal, eu vou ter que passar aqui e comprar depois, então, que legal, gostei. Ali também tem a primeira loja do servidor, se eu não me engano, eu acredito que seria a primeira loja, que foi uma loja de lunetas, hum, eu não sei quem que é o dono, vamos descobrir aqui, eu já vim aqui mais três vezes, só que eu sempre esqueço, ah, na real não tem placa falando de quem é o dono, né, mas é bem, é bem engraçado, que o pagamento da luneta, é tipo, você tem que dar um pack de bloco de construção, e daí tá falando aqui, dirt não é bloco de construção, porque acho que tinha alguém que iria pagar em dirt, já aqui nós temos uma colmeia ultra gigante e linda, eu acho que é do house, vamos descobrir lá, porque o house tem a farmia de mel, mas não tenho certeza não, vamos ver, vamos ver, nossa, mas aqui ficou muito legal, bom, é uma abelha gigante, a loja muito, nossa, eu gostei real, mano, eu realmente gostei, eu só queria saber quem que é, mas, como não dá pra saber, tudo bem, mas bem legal, é uma loja de mel, e tem várias abelhas aqui, e já aqui, tem um dos próximos projetos da série, que basicamente, o Vida tá fazendo um parque de diversões bem legal, e tem um Arden aqui, no qual todo mundo do servidor, cada um vai fazer um brinquedo, e isso é bem legal, porque gera uma interação muito boa, enfim, cada um marcou seu próprio território, pra fazer suas coisas, mas eu vou falar do meu já, aqui, eu fiz a, Arena da Morte, basicamente eu vou fazer uma mini arena aqui, no qual os players vão poder tirar x1 entre eles, mas vai ser legal, enfim, foi muita coisa, eu acho que deve ter dado um vídeo extremamente grande, porém, instrutivo, divertido e legal, eu realmente fiquei feliz, de ver que tem tanta coisa aqui no TopCraft, em apenas 15 dias de jogo, mas, vamos ver daqui 30 como que fica, enfim, esse foi o vídeo, quem gostou, deixa o gostei, se assistiu até aqui, comenta, lajota, e, vejo vocês no próximo vídeo, é isso, é nóis, falou, e, ah,